Olá pessoal, alunos, diretores e parceiros da Escola de Artes Vem Viver. Eu sou Antônio Franco, agente cultural e membro do Fórum Permanente de Cultura de Valparaíso de Goiás e estou aqui para parabenizar a escola por mais um aniversário. São 30 anos de existência, 30 anos de compromisso com a cidade, com a cultura. Sabemos que não é fácil fazer e manter o que vocês têm feito nesses últimos 30 anos. Portanto, são vários projetos desenvolvidos na cidade. O esporte e lazer da cidade, a educação para combater a pobreza, cultura para todos, esporte e lazer, como eu já disse. E não poderíamos esquecer também a Via Sacra, né? Portanto, a Escola de Artes Vem Viver. Continue fazendo esse trabalho por mais 30 anos. Um belíssimo trabalho, formando cidadãos e cidadãs através da arte, desenvolvendo a cultura e fortalecendo a economia criativa e produtiva de Valparaíso de Goiás. Sem dizer também, desenvolvendo a cidadania, o social, a solidariedade. Parabéns, Escola de Artes Vem Viver. Parabéns, Escola de Artes Vem Viver. Parabéns, Escola de Artes Vem Viver. Parabéns, Escola de Artes Vem Viver.